Outro ponto importante que o processo de descondicionamento nos apresentou se encontra na percepção de que a própria ideia, chamada por vários nomes, entre eles despertar espiritual, experiência da graça, realização ou iluminação, é também um condicionamento ilusório. Não é difícil chegar na percepção disto como um fato, por meio de uma simples questão. Este que está buscando pela realização espiritual é que será realizado, iluminado? Pode tal estrutura condicionada se realizar, sendo que a própria estrutura é também uma ilusão? A própria ideia de buscar pela realização espiritual não passa de um condicionamento a mais que colhemos no decorrer de nossa história, como uma tentativa de superar nossa estrutura traumatizada pela ação da excessiva exposição ao medo, medo esse que se tornou a base da nossa percepção de mundo. Se você observar bem, verá que o medo sempre se encontra na espreita de todas as nossas experiências. Então, quando o medo é visto como a maior fonte de adulteração da nossa percepção da realidade, a ideia de realização ou de iluminação deixa de fazer sentido, dando espaço para o questionamento se é possível ou não a total superação dessa base de medo que nos mantém como seres fragmentados, imaturos, incompletos, desprovidos do conhecimento do que é a realidade de um viver em paz. Quando a iluminação ou experiência religiosa, dê o nome que você quiser para isso, é percebida como somente mais um dos nossos condicionamentos, ela deixa de ocupar espaço em nossos pensamentos, deixa de fazer qualquer sentido de investimento para nós. Em geral, a própria ideia de despertar espiritual, de experiência religiosa, de iluminação ou de realização, sempre está associada à dependência de duas combinações ilusórias. Um condicionado esforço pessoal preparatório, quase sempre associado a um sistema, um método ou programação, somado a uma intervenção de algo fora do próprio indivíduo, algo que foi condicionado como um poder superior, algo divino ou, mais comumente, como Deus. Quando estes também são vistos como condicionamentos criados pela confusão que surge de uma mente com base no medo, estes também deixam de fazer sentido, e, em resultado, toda a ideia de iluminação se despedaça por completo. O que sobrou até aqui, em nosso processo de descondicionamento, foi a percepção de que nada pode condicionar a manifestação de um estado incondicionado de ser. Não há nenhum agente externo capaz de tal façanha libertária, muito menos nenhuma estrutura interna conhecida, nenhum esforço pessoal do eu. Afinal, mesmo a ideia eu, quando observada profundamente, é percebida também como um condicionamento cultural que nos lança, desde a mais tenra idade, na ilusão de separatividade. O próprio esforço pessoal em direção à ideia de realização espiritual ou iluminação, geralmente colhida em tempos de extrema confusão, se mostra responsável pela cristalização da estrutura condicionada e insegura, pela qual temos uma percepção fragmentada da realidade. Veja que a busca é sempre um estado de movimento em direção à crença em um futuro que, se você tiver se prontificado para isso, terá algo como um prêmio divino, aquilo que você imaginou ser a realização. A força desse condicionamento é tão forte que impede o indivíduo de perceber que tanto a estrutura como a vara que amarraram na frente de seus olhos, assim como a cenoura da iluminação amarrada nessa vara, são partes da mesma estrutura de condicionamentos. São adulterações que impedem a percepção pura da realidade. Temos afirmado que não se pode subestimar o poder de adulteração da mente condicionada. Veja que o pensamento, quando usado de modo bem ajustado, ele tem um forte poder de enredamento. É por isso que vários homens, tidos por gurus, conseguem, com seus discursos, produzir sensações conforme o condicionamento buscado por aqueles que vão ao seu encontro. Se a mente é capaz de produzir uma gravidez psicológica, o mesmo se dá com as chamadas experiências espirituais que são tidas com esses gurus. No entanto, a veracidade de ambas são facilmente desmentidas pela ação do tempo, pois ambas não produzem nenhum rebento, tão somente ilusão e frustração.